Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez com a ilustre presença de Vitor Palandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Vitor, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bom? Como que você tá? Eu acho que eu tô bem. Caminhando, né? É, caminhando. Caminhando e cantando. Serginho da canção. Mas a gente tá aqui de novo, né, pra falar de uma grande figura da COP, né? A gente vai falar do Vitor Schwab, não do Vitor Palandre, né? Mas é um xará seu, né? É um xará, é verdade. É, então acho que deve ser de Vitor ser copywriter, né? É, o cara é bom, o cara é bom. Quero tentar ser 10% dele. Então fica a dica aí pra você, se você quer começar a ser copywriter e tal, muda de nome. Vai pra Vitor que a chance de ter sucesso é maior ainda. Mas é, vamos começar, né? É, o Advertising Aid, né? Que é um site que qualifica notícia, título, esse tipo de coisa. É, chamou o Vitor Schwab de o maior redator de pedidos por correspondência de todos os tempos. É uma coisa muito específica. Isso me chama a atenção porque é uma coisa única, né? Sim. Duvido que vai ter outro cara que vai ser o maior redator de pedidos por correspondência. Não, não tem como hoje em dia mais. Não, e aí o que eu quero saber de você. Você acha que esse legado, esse título, demonstra a grandeza dele na copy? Demonstra, porque a gente tá falando de uma época que não tinha televisão. A gente tá falando de uma época que depois teve, né? Ele tava vivo ainda quando teve televisão. Mas ele é de 1898, né? Isso, isso. Então com 20, 30 anos, tava na Primeira Guerra Mundial, na Grande Depressão, né? Ele enfrentou uns períodos difíceis. Não tinha internet, tá longe, tem internet. Então naquela época se vendia muito por jornal, que começou a ter bastante advertorial. O Ogilvy foi o cara que, bum, né? Explodiu isso. E naquela época se vendia muito por carta, né? Porque eles faziam aquelas malas diretas enormes, assim. Coisa de milhões de cartas, torcendo pra uma meia dúzia ele vender. Que como carta teoricamente é barato, né? E pra despachar também é. Então você tinha um número de pedidos muito grande. E assim, você conseguia chegar em mais lugares, mesmo com as limitações da época. Então, pô, pra época, assim, é um título muito forte, muito bom. E assim, né? Até pra dar uma contextualizada, eu acredito que a nossa audiência sabe quem é o Vitor Chávez. Porque, né, como a Copa é um mercado muito específico e como nós não temos tantas referências teóricas aqui no Brasil. A galera tem que, infelizmente, ainda buscar fora, né? Então, eles sabem. Mas você também, que aí tá começando, tá começando a acompanhar a gente também. O Vitor Chávez, ele contribuiu com anúncios de mala direta. Pra vender o livro Como Fazer Amigos e Influençar Pessoas, o Dale Carnegie. E quando ele fez esse anúncio de mala direta, ele foi contratado por essa agência como secretário tipográfico que ele sabia mexer naquelas máquinas. Sim. E depois ele se tornou redator, né? Você vê que não importa o caminho que ele percorreu, ele chegou a grandes coisas, né? É verdade, porque o legal da profissão nossa de redator copywriter é que ela não requer nenhuma habilidade especial. Assim, né? Tipo engenheiro, que você precisa ser bom na matemática, na física, né? Ou então advogado, que você precisa ter também uma disposição muito forte ali pra lembrar das leis e tal. Não, redator, a gente tem hoje exemplos muito grandes, assim. O Érico Rocha é um baita de um copywriter e ele saiu do mercado financeiro. A gente tem o... Eu já conheci um copywriter muito bom que ele era radiologista. Então, assim, o cara sabendo vender é bem democrático, assim. É só você ter essa veia mais da escrita da venda que dá pra ter muito sucesso. E uma coisa que também chama a atenção do Schwab, né? É que ele foi o pioneiro. Você sabia disso? Ele foi o pioneiro das pesquisas usando anúncios de cupom codificado pra dividir o título, né? Ele fazia teste assim, por exemplo. Sabe aqueles cuponzinhos que você vê? Ah, você não gosta desse cara, você pega um ticket. Ah, você gosta dele, você pega outro. Ele inovou isso pra fazer título, apelação, apelo, no caso, tamanho de copy, layouts e frases impactantes pros negócios dele. Ele foi o pioneiro, ele começou com isso. Ele fazia uma pesquisa de público, assim, na raça, né? E ele começou a... Assim, começou não, teve... É, ele começou mesmo a ter destaque na copy lá em 1930. Sim. E, assim, eu queria saber de você. Qual a importância da pesquisa de público? Seja por esses tickets, cupom, anúncio no Instagram. É, a importância disso antes de eu fazer algum anúncio. É, isso é o 80-20 da copy, né? Até o Lincoln tem a frase de que se ele tivesse que cortar uma árvore, ele passaria boa parte do tempo afiando o machado e uma menor parte batendo com o machado na árvore. Porque, se você tiver com o machado afiado, você vai dar poucas na árvore e já vai quebrar, né? Já vai conseguir rachá-la. E a mesma coisa na copy. Se você não conhece muito bem seu público, se você não sabe as objeções que ele tem, os sonhos que ele sonha, né? Aquilo que ele mais deseja, almeja pra vida dele, as aspirações, a esperança. Enfim, se você não entende, assim, de fato quem é o seu público, eu não falo de questões demográficas. Eu falo realmente da parte psicológica e emocional. Você não tem como escrever uma boa copy. Então, entender o seu público-alvo a fundo é essencial pra você conseguir escrever do jeito que ele fala, da forma como ele quer ser, da maneira como ele quer ser chamado, da maneira como ele quer ler. Enfim, você consegue, de fato, ser parte daquela comunidade, ser parte daquele grupo. A gente vê muito isso nos Estados Unidos na questão de política, né? Se você vai, por exemplo, num bairro, assim, num bairro que é bairro dos fulanos, o bairro dos ciclanos. Lá eles têm muito essa questão de bairrismo, né? E você chega de fora, assim, chegar eu lá e quero ganhar votos de um bairro. Eu não vou ganhar. Por quê? Porque eles querem a galera da região, a galera que conhece eles, que sabem pelo problema que eles passam, que já saiu de lá. É a mesma coisa. Uma pessoa que, por exemplo, quer emagrecer lá, quer que alguém entenda de fato os desafios que é. Não alguém que chega apontando o dedo e falando assim, Ah, se você falhou pra emagrecer, agora é sua chance. Isso não conecta. Até porque emagrecer ou não não é falhar, né? Agora, se alguém que chega e fala, eu sei porque nunca deu certo, eu também já tentei. E a verdade é que a culpa não é sua. É que as dietas hoje não foram muito bem estruturadas pra você conseguir emagrecer. Então, se você chega com um olhar muito mais empático, a conversão é maior. Isso em qualquer nicho, em qualquer segmento. Portanto, pesquisar o público-alvo é o caminho essencial pra ter sucesso com o COP. Ponto. Tem que se especializar nisso. Hoje em dia não tem jeito, ainda mais que a gente vive numa geração que tem gosto pra tudo, né? Hoje, assim, tudo que você imagina tem, né? Então, ficou muito ramificada as coisas. Antigamente, ainda, essa questão de público era um pouco mais generalizado, né? Todo mundo se vestia muito parecido, todo mundo agia muito igual. Hoje em dia não, hoje em dia cada um é do seu jeito. Sim. Nossa, isso é um bom ponto. Eu comecei a assistir... A primeira vez que eu assisti Star Wars na minha vida foi em 2006. Eu tinha sete anos. Sete por oito anos. E, meu, imagina uma criança ver aquela coisa, né? Sabre de luz. Você via me ler um Falcon, a nave do Han Solo, a roupa do Han Solo, o Chewbacca. Eu fiquei maluco. Eu falei, cara, eu quero essas coisas, eu quero esses brinquedos. Só que você não achava. E, olha, isso faz quinze anos. Não é que faz muito tempo. Mas hoje, né? Pô, eu achei um capacete do Darth Vader, né? Ele simula aquela voz e tal. Caraca. Só que custa mais de três pau. Nossa. Ainda o orçamento tá curto. Mas, então, Vitor, saber o que o público quer é o mais determinante da venda? É o mais determinante. Saber o que ele quer. E outro ponto, adiciono. O que ele não quer. Se você sabe os medos dele, se você sabe as aflições, os traumas, você vai conseguir se conectar muito forte. Por exemplo, uma coisa que é interessante. Eu, como empresário, eu conheço bem o público. Então, assim, mais do que ter sucesso como empreendedor, o empreendedor tem medo de ir a falência. Caraca. Então, acho que o medo da falência pro empreendedor é mais forte do que a vontade de vencer na maioria das pessoas. E esse é um ponto interessante, se você for ver. Porque muita gente foca na cópia e na comunicação de você vai ficar rico, você vai ter muito sucesso. Você consegue. Às vezes, o cara, ele não quer ser milionário. Ele só não quer falir. Se você ver um pequeno empreendedor, assim, ter uma lojinha. Se você vai chegar, não, cara, você vai ter várias lojas, você vai ter uma rede de lojas. Os caras falam, filho, eu só quero manter a minha operando, pagando minhas contas e dando uma vida digna pra minha família. Então, o medo, ele conecta, ele é muito mais forte, ele é muito mais decisivo do que às vezes até os sonhos. Porque, olha só um ponto. Nossa, frase, né? Sim. E a prova, sabe o que que é? Você consegue viver infeliz pra você não ter uma infelicidade maior. Nossa. Não vou sair daqui, vou ligar pra minha terapia. Mas, se você for perceber, a gente aceita, por exemplo, sei lá, tá num trabalho chato, trabalho ruim, que você não gosta. Você aceita acordar todo dia de manhã, seis da manhã, você aceita ir pra esse trabalho que você não gosta. Falar com o seu chefe que você não gosta. Pegar o transporte público cheio que você odeia. Você aceita tudo isso. Por quê? Porque o seu medo de não conseguir pagar as contas, de falhar com a sua família, de ser a vergonha da sua família, de enfim... Eu achei que você ia falar vergonha da profissão. Esses medos, eles são muito determinantes. Então, você consegue abrir mão da sua felicidade em prol de não viver o seu medo. Nossa, é profundo isso, né? É verdade. E você acha que hoje, assim, essa questão da publicidade, da copy, apela mais pra esse medo do que até pro prazer, pra essa questão de felicidade? Sim, a maioria das copy é focada no medo mesmo. Felicidade, a gente encontra em poucos nichos. Turismo, eu vejo que é muito felicidade. Porque não tem medo, né? Você quer ir viajar pra curtir. Então, é muita questão do oba-oba, né? Da euforia e tal. Mas o restante, se for ver, seguro. Você não tá contratando um seguro pra... Uh, contratando seguro. É porque você tá com medo de apetendo o seu carro e ficar sem o seu carro de 100 mil reais. Vai ter um baita prejuízo. Sim. Né? Então, a pessoa que faz um curso de finanças, o curso de contabilidade, né? O empreendedor, o gestor ali da empresa. Ele tá fazendo isso não porque ele gosta dos números, é porque ele não quer que a empresa vá falência, ele não quer que a empresa fique em dívidas. Então, se for ver, muitas das coisas, elas foram criadas pra não causar um problema, pra evitar algum problema. E não pra trazer alguma alegria, né? Sabe o que aconteceu essa semana comigo? Eu nem cheguei a falar pra vocês, mas um serviço de funerária me ligou. E aí, né, eu atendi e tal. Oi, tudo bem e tal. Ai, tal, tô te ligando pra oferecer um seguro funerário e tal, porque quando você falecei e tal, já tá tudo pronto. Aí eu respondi pra mulher. Eu falei assim, ah, então, é que agora eu não tô pensando muito nisso e tal, né? Não é minha prioridade. Ela falou assim, aí que tá o problema. São nessas horas que acontecem as coisas e você deixa um monte de pendência pra sua família. Olha só. Cara, e aí eu fiquei... Eu me senti mal, sabe? Por não ter um plano de serviço de funerária. Sim, gerou culpa, né? É, ela jogou a culpa em cima de mim como se eu fosse responsável por estar querendo viver minha vida sem preocupação. E aí ficam na minha cabeça, sabe? Pô, será que eu tenho que assinar isso logo? Sim. Eu tenho 22 anos. Sim. Uma boa compra mesmo. Apelou pra esse medo, né? Esse medo de, pô, será que eu vou ferrar minha família, né? Eu vou estar morto e vou estar ainda dando trabalho pra eles, né? Nossa. É, foda. E outro ponto. Por que que hoje tem tantos profissionais ruins também saindo da faculdade? Porque as pessoas fazem faculdade não pensando na alegria de estudar o que eles amam. Caralho, eu vou fazer química, eu amo química, uhul. Não, a pessoa tá lá porque fala, pô, eu tenho que fazer essa faculdade de química porque se eu não tiver uma profissão eu não vou conseguir arrumar um emprego bom. Então se você for ver, 80% das pessoas que estão na faculdade não estão por prazer. Estão por medo de ter um salário baixo. Medo de não conseguir emprego. Então as motivações são erradas, são diferentes. Mas é da natureza do ser humano, né? Nossa, eu conheço gente que, por exemplo, faz, sei lá, faz administração, mas o sonho é ser ator. Aí eu me pergunto, pô, então por que que você não faz artes cênicas? Por que que você não faz artes visuais? Ah não, eu quero trabalhar com gastronomia, mas agora eu tenho que fazer odonto. Eu conheço gente, eu fico, cara... É, medo. Não é, tipo, não, porque assim, desculpa, não faz sentido. Sim. Claro que tem pessoas que vivem em outras realidades e tal. Tanto que, como é que é mesmo o podcast que você gravou pouco antes de começar a nossa gravação agora? Foi com a Amanda, né? Que ela até falou, não sei se vai estar no ar e tal, mas se tiver, vou pedir até pro editor colocar o cardzinho já pra conferir também. Que ela fala, né, que ela tem um emprego e ela investe na agência dela, né? E a questão da realidade. É. Mas aí eu me pergunto, pô, eu vou pautar minha vida pelo medo, né? Sim. Já jogou GTA V? Não, eu joguei o Sandris. No GTA V tem uma cena que o Michael, ele chega lá na casa dele e a esposa dele tá fazendo yoga. E aí o Michael, ele é um cara muito tóxico, né? Muito bitolado, ex-criminoso e tal. E o cara, o instrutor de yoga fala assim pra ele, você não pode ter medo do desconhecido, porque nós, seres humanos, somos os desconhecidos. Ó, profundo. Então, tipo, mas é verdade, né? Sim, realmente. Mas são estratégias e estratégias, né? Sim. E o Shopping também, ele ficou muito conhecido, porque teve uma época que ele escreveu cinco artigos pra Printers Inc, né? E essa revista, jornal, chamou, né, esses artigos de como escrever um bom anúncio, né? E são cinco pilares. O primeiro, chamar atenção. O segundo, mostrar alguma vantagem às pessoas. Terceiro, comprovar. Quarto, persuadir as pessoas a aproveitar a vantagem. E a quinta, a última, peça são. E eu queria saber de você. Esses realmente são os pilares pra escrever um anúncio? Sim. Basicamente, o que a gente tem hoje de pilares até os dias atuais. Então, é isso que é legal da COP, né? Porque ela não muda muito com o tempo. As bases continuam a mesma, porque a cabeça do ser humano, ela é igual. Igual em 1900, igual em 2000, igual em 2021. Por mais que as coisas tenham mudado, globalização, um monte de guerra, um monte de coisa, a gente ainda tem o mesmo estilo de pensar. Às vezes, muitas coisas primitivas, realmente, que estão ali no instinto. Mas também algumas coisas que realmente são nossas, né? E aí, se você consegue chamar atenção... Interessante, falou de que quer comprovar, é isso? É, comprovar, isso. Comprovar, esse é um ponto que muita gente esquece. Comprovar. Porque se eu falo... Até o Robert Bly diz isso, né? A gente não fez o Robert Bly, a gente fez o Robert Bly já fez. Então, ele diz assim, se você não pode comprovar aquilo que você falou, as pessoas não vão acreditar. E é verdade. Se eu disser que eu sou mais rápido, eu tenho que provar que eu sou mais rápido. Eu tenho que mostrar comparações, porque é comparativo, né? Eu sou mais rápido, eu tenho que ser... Alguém tem que ser mais devagar que eu. Você tem que comprovar que o meu negócio faz mais do que isso, do que o outro. Colocar um gráfico, colocar uma estatística, colocar um estudo científico. E muitas pessoas esquecem. Então, acaba se tornando muito afirmações de propaganda vazia, né? Eu sou melhor, eu sou mais fácil, eu sou mais não sei o quê. Mas, de fato, você é. E é aí que muita gente acaba falhando. Se você consegue comprovar, por meio de prêmios, por meio do que quer que seja, o seu anúncio vai sair muito mais forte, muito mais poderoso. Então, desses cinco pontos, eu ressalto esse. Que é o que mais a galera esquece de utilizar. E essa questão de comprovação, né? Não precisa ir muito além. Comentário em rede social. É? Meu, tem... Agora, hoje existem diversas empresas que vendem minoxidil pra barba crescer, né? Sim. É a segunda vez que eu tô falando disso, né? Mas não é porque eu tenho uma empresa de minoxidil, não. É porque é interessante a publicidade e a copy deles. Porque eles chegam com a vantagem. Você quer ter a barba que você sempre sonhou? Não sei o quê, não sei o quê lá. Você não precisa só ter barba dentro de você, que nem tem um episódio lá do Dexter, sabe? Do laboratório. Sim. Que ele fica barbudo e tal. Aí eles já apelam pra isso. Não, porque isso, isso e tal, não sei com quanto por cento de eficácia. Aí mostra os comentários. Aí mostra a foto de antes e depois do público. Isso, você tá comprovando que esse negócio funciona. Vocês falam, beleza, tá falando que funciona, mas cadê? Uhum. Aí você coloca antes e depois comentários. Pode colocar algum estudo falando que o minoxidil realmente funciona. Pode colocar, enfim, que saiu em outras redes, em outros sites, saiu no Fantástico. Enfim, tem que provar pra pessoa que aquilo dá certo pra ficar mais confiante. Porque quase nunca o preço é um obstáculo. Sim, isso. Às vezes é justamente a questão da comprovação. Tanto é que clínica de estética é cara, se você for ver, a maioria dos procedimentos são caros, mas as pessoas pagam. Porque é comprovado que funciona. Você vai fazer uma harmonização facial, você vai sair com o custo harmonizado. Então, é muito mais fácil às vezes você provar uma clínica de estética do que um creme. Então, por quê? Porque um creme demora mais tempo, é um resultado mais sensível. Ou seja, independente do produto que você vende, você tem que achar uma forma de comprovar e focar nisso. Porque o preço não costuma ser a verdadeira objeção. Costuma ser a insegurança. Nossa, você falou do procedimento estético, agora me passou diversas maneiras de comprovação do pessoal da área da saúde. Propaganda odontológica, antes e depois de um procedimento. Nutricionista, antes e depois, a pessoa antes de fazer dieta. Personal trainer, essa pessoa começou assim comigo, agora tá assim. E é sempre os casos de sucesso. Isso, exatamente. Caso de sucesso. E é importante também nesses casos sempre eliminar objeções, porque sempre surge. Por exemplo, personal trainer, eu coloco antes e depois. Uma pessoa que tava gordinha, agora tá magrinha. Aí você coloca lá assim. Aí a pessoa que tá assistindo, ela vai criar mecanismos de defesa. Eu vou criar uma barreira ali. Eu vou falar, ah, mas o cara só emagreceu porque ele podia treinar duas horas por dia. Aí você na copa tem que falar. E ele treinava só 40 minutos comigo. Aí o pessoal fala, putz, mas eu não consegui todo dia na academia. O mecanismo de defesa. Aí você fala, mas ele só treinava comigo segunda, quarta e sexta. Três vezes na semana. À medida que você vai tirando essas desculpas que as pessoas se colocam, você fica mais próximo de fechar. Então, mais às vezes do que só comprovar, é a gente também eliminar essas... Ah, ele só ganhou muito dinheiro com investimento porque ele era rico. A gente sempre tem esses paradigmas, né? Ah, ele só emagreceu porque ele tinha dinheiro. Ele só ia na academia porque ele tinha tempo. Ele só fazia isso porque... Aí a gente tem que eliminar esses pontos na copa pra pessoa ficar pelada, assim. Sem argumentos, né? Sim, sim. Já fala, ah, tal, eu tenho um... É o único influencer que eu sigo no meu Instagram. É o Bookster. Ele é um influencer de livros. E ele incentiva as pessoas a lerem. Mas assim, ele não tem nenhum negócio, nenhuma venda e tal. Ele promove a leitura como uma coisa essencial da vida, que eu acho que é. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho tempo pra ler. Quanto tempo você lê por dia, né? Isso. Ele fala assim, eu leio 40 minutos. Sou advogado também. Isso aqui é meu hobby. Ah, e tal, mas eu não consigo focar nesse livro. Mas para de ler esse livro. Ele lê outro. Exato. Às vezes a gente se coloca uns obstáculos que não existem, né? É. Eu tinha isso com o livro. Eu começava a ler e eu falava assim, putz, eu tenho que terminar porque eu comecei. Mas por que eu não tinha que terminar? Alguém me pagou, né? Então. Exato. Aí que eu comecei a perceber. Falei, pô, eu não preciso terminar. Eu não sou obrigado a terminar. Aí eu comecei a parar de ler um monte de livro. Aham. E isso me ajudou muito a ficar mais desgarrado, assim. É, e é bom até pra você se desprender de algumas coisas. Pô, eu comecei um livro no ano passado, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. É totalmente... É um livro acadêmico. E, nossa, eu tava achando muito cansativo. Eu falei assim, ah, não. Depois eu leio. Comecei em fevereiro do ano passado e não terminei. Mas tá lá. Mas tá bom. Você tá lendo outros livros, não tá? Ele não vai correr atrás de mim, eu acho. Ô, Vitor, e daqueles cinco pilares, né, do Shobby, você acrescentaria algum ponto? Qual que é o último e o penúltimo? O penúltimo é persuadir as pessoas pra aproveitar a vantagem. E o último é peça-ação. Peça-ação, tá. Eu acredito que esse negócio de persuadir as pessoas pra aproveitar a vantagem, esteja falando sobre oferta. Isso. Né, seria basicamente, ele usou com outras palavras. Então, eu acho que não. Acho que tá realmente bem completinho mesmo. Tem a questão da atenção, ele gera um interesse, né? Gera um desejo ali, tal. E muito amarradinho. Acho que não falta nada, não. Só os detalhes mesmo. É, né. Nada de escrever, né? É, aí a gente também... A gente tá te mostrando o caminho da estrada de tijolos amarelos de osa e a gente também não pode andar pra você, né? Sim, exato. É muito na prática ali também, né? É, né. E também é importante ressaltar que são instruções, mas não é porque deu certo pra esse cara que vai dar pra você. Talvez, sei lá, você que tá vendo a gente tem outro estilo, né? É, às vezes adaptar alguma coisa. É, né. Até pra cada mercado é um mercado diferente, né? Tem mercado que você não precisa de muito esforço pra vender. Você vai vender uma água. Você não precisa de tudo isso. O cara tá com sede. Você tem água, você vende. Não tem essa coisa de, ah, minha água é... A Voz é uma empresa que ela tá tentando quebrar isso, né? A Voz agora vai lançar água com eletrólitos, que é tipo um Gatorade, né? Vai ter os micronutrientes e lançar água com vitamina D. Nossa, mas... Né, então eles não tem... Não sei, eles estão tentando dar uma gourmetizada, né? Que a Voz já tá bem famosa, né? É, a Voz é bem gourmet já, né? Sim, já é gourmet. Quanto custou uma garrafinha d'água da Voz? Putz, não faço ideia. Uns 40 reais, não? Tudo isso? Coisa assim? Caraca. Uns 40 reais. Ô, louco. É, porque assim, né, é a questão. Tipo, a Voz não vende a água, vende a experiência d'água da Voz. É, então... Pô, se eu tô no... Pô, depois das trilhas que a gente faz. Sei lá, se você me der... Água do mar. Teve uma vez, eu fui fazer uma trilha com um amigo meu, a gente fez um planejamento errado e tal, a água acabou. Só que assim, cara, foi muito pegada, muito pegada. Sabe o que a gente fez pra tomar água? Tinha uma poça d'água, a gente pegou a nossa camisa, usamos como filtro. Caraca. É, tipo, distorcemos e tomamos água. Então, assim, é nesse nível. Sim. Então, tipo, no caso, não sei. Nossa, eu vou tomar uma água da Voz. Mas sabe o que é legal da Voz é a gente analisar o gatilho por trás dela. Ela vem de status, né? Então, se você chega, por exemplo, em Mônaco, no hotel super chique, né? Ou então em Dubai, Abu Dhabi, seis estrelas e tal. Você chega lá e você vai ter o quê? Você vai ter uma garrafa de Bonafonte ou você vai ter um Voz chique, bonito, né? Então, ele traz esse requinte, né? É como se fosse o luxo da água. Então, eu acho que a Voz é muito mais, ela vende esse status do que, né? Porque não tem sabor, né? Justamente, a água não pode ter sabor, né? A água é inodoro, insípido e... Então... E surgiu uma curiosidade agora. Essa questão da venda dos status. Vender os status está atrelado com algum dos pilares que o Schwab disse? Sim, de certa forma, também está. Por exemplo, se for ver a Apple, a Apple vende status, né? Assim, ela vende o iPhone? Vende o iPhone. Tem uma câmera boa? Tem uma câmera boa. Mas o... Qual que é a outra marca chinesa lá? Xiaomi. O Xiaomi vende também com uma câmera ótima. Então, não precisaria ter um iPhone. Você não precisaria pagar tanto quanto você paga no iPhone. É um MacBook. O MacBook, se você for olhar o hardware dele, não é melhor do que um Dell, por exemplo. Você consegue pagar muito menos num Dell caprichado, assim. Você vai pegar o Dell mais top, assim. Você vai gastar oito mil, nove mil. O MacBook vai ser bem mais, né? Isso estourando, assim, né? O MacBook aqui no Brasil é bem caro, né? Então, assim, a Apple, ela vende... Mano, ela vende aquela maçãzinha acendendo atrás. Aquilo lá é um estouro, né? Você vê aquilo acendendo, dá até um friozinho na barriga. Nossa, sim. Não é? Muito louco. Pô, sonho? Sonho. Mas assim, eles não deixam de tentar vender o produto, né? Eu até analisei aqui no canal do YouTube a página de vendas do iPhone 12. E eles vendem com um jeito muito legal. Assim, o chip mais avançado, isso e aquilo. Então, assim, eles vendem o status, mas eles colocam as características também. Porque a pessoa sentir que ela tá comprando também algo bom, né? Não só o status em si, né? Então, precisa também gerar atenção, precisa mostrar as vantagens do produto. Por exemplo, o iPhone agora... Acho que uma das grandes novidades, assim, que o público ficou chocado foram com as fotos noturnas, né? Até então, acho que foi dos dois iPhones pra cá, né? Que as fotos noturnas ficaram surreal de boa, né? Nossa, eu lembro que pessoas que tinham dinheiro pra comprar um iPhone usavam a questão da foto noturna com objeção. Mas, assim, eu tenho uma câmera semiprofissional, uma câmera da Canon e vem com aquela... Eu só tenho a lente básica ainda, né? Só que, assim, pra você tirar foto à noite, só com aquela lente não sai uma foto espetacular. Aí toda... Nossa, eu não vou comprar essa câmera não porque a foto à noite é ruim. Aí já é uma objeção que as pessoas até criavam do iPhone e de outras marcas celulares. Sim, exatamente. E às vezes a pessoa... Esse é um ponto também, às vezes a pessoa nem tira foto à noite. Mas só dela saber que pode tirar foto à noite, você quer. Não é isso que é engraçado. Então, a gente às vezes nem vai usar um negócio, mas a gente gosta de ter aquilo e poder falar, eu tenho isso, né? Eu brinco que a Apple mudou a realidade da interação social noturna. Porque começou a surgir o flash frontal. Se eu não estiver enganado, eu estou enganado a maioria das vezes, mas foi no iPhone 5S. iPhone 5, uma coisa assim. Então, antes as pessoas à noite falavam assim, ah, não, vamos num lugar mais iluminado. Ou, não, vamos conversar. Sim. Não vou falar a palavra. Mas que se lasque a foto. Vamos curtir o momento. Depois do flash frontal, o pessoal, né? Nossa, show. Selfie. Ah, estádio. Selfie. Pois é. Não, eu estava até pensando no carro, né? Eu dirijo um cruze novo. E esse cruze, ele tem um monte de botão. E se eu te falar que eu não sei? Eu não sei pra que serve. Assim, vindo de você, eu acredito. Eu não sei. Eu só ligo o carro, aí eu sei lá, o N... Eu demorei pra saber o que era aquele diabo daquele N, porque eu só tinha carro manual. Aí, N, N, é neutro, tá? Aí, beleza, assim, então eu não uso muito das coisas que tem no carro. Mas, se você for ver como argumento de venda, funciona. Porque a pessoa vai se enganar. Ela vai falar, não, porque o carro tem um limite de velocidade, porque o carro, ele tem isso. Uma vez eu entrei num carro que esquentava o bumbum. Ou ficava quentinho, né? E, assim, você vai usar aquilo? Talvez não, né? Ou raramente. Mas você gosta de ter aquilo como vantagem. A gente se engana muito nisso. O antigo carro do meu pai tinha isso. A gente usou uma vez. Uma vez, né? Porque eu estava, tipo, fazendo três graus. Sim. Aí, ele falou assim, não, eu vou dar um pouco de luxo, né? Porque, ainda que você tenha um recurso, é uma coisa desnecessária e gasta muita energia também, né? Sim, verdade. Teve uma vez que você me disse uma coisa muito interessante. A gente só se acostuma com o luxo quando a gente tem acesso. Porque, por exemplo, se eu tiver um gurgel, né? Que me passou agora pela cabeça. Um gurgel tem a função de qualquer outro carro. Sim. Até dar uma Ferrari, que o objetivo é me levar para um lugar. Exato. O que esse outro tipo de carro luxuoso me proporciona, aí são outros 500. Mas eu preciso disso? Pois é. É, carro que vai de 0 a 3... É, 0 a 100 km em 3 segundos. Viu? Aqui em São Paulo, você só anda 15 km por hora, né? É. Mas a cópia é engraçada por causa disso. Porque você usa tudo isso para vender e a pessoa, ela usa isso como argumento para ela mesma, para ela comprar. Então, ela fala, nossa, muito louco isso aí. Você vai usar? Ó, eu vou ter. Sim. E aí, a gente se engana, né? E a pior auto-desculpa do ser humano, eu mereço. É verdade, eu mereço, é boa. Trabalho tanto, né? É, trabalho tanto. E, né? Agora, né? Analisando esses cinco pilares, eu vou trazer uma cópia, né? Do... Nossa, do Vitor Schwab. Nossa, fugiu o nome dele. Do meu xará? É, do seu xará. Foi escrita em 1950. Olha só. O título, né? Advertorial, que a gente falou aqui, né? Já. Sim. Foi no vídeo do... Do David. Do David. Ó, de vai estar passando o card aqui. Sim. O título é... Como eu cheguei à falência aos 29 anos pra me tornar uma pessoa que ganha 250 dólares por dia. Pá! Nossa, sim. História. Já chegou, né? Com a história. Ele chamou a atenção. Pô, eu que... Isso ele escreveu em 1950. Eu queria ganhar 250 dólares por dia hoje. Hoje, é. Exato. Eu achei naquela época. Ó, ele chama a atenção. Ele mostra alguma vantagem às pessoas. Você quer ganhar 250 dólares na época. Sim. Ele comprova, né? Eu não vou ler aqui, mas... É só você pesquisar no Google Swipe e jogar Vitor Schwab, né? Lá que você vai achar essa copy. Uhum. E ele persuade as pessoas a aproveitar essa vantagem desse produto. E ele também, no final, ele pede uma ação delas. Hum. Pra comprar alguma coisa, né? É, pra comprar. Um curso, um livro. É, um curso, alguma coisa assim. Eu não cheguei a ler ela inteira. Uhum. Mas, tudo que ele, né? Sim. Ele defende, ele faz, né? Sim. Talvez seja por isso que ele tá na nossa lista, né? Sim, sim. É, ele é um cara muito bom. E eu queria saber agora, né? A pergunta... A pergunta que vale um milhão de dólares. Pra gente finalizar o nosso vídeo. Pra você, o que faz o Vitor Schwab entrar na nossa lista dos maiores copywriters da história? Ah, eu acho que um dos pontos, assim, que é inegável, né? É a questão do sucesso que ele teve com o Dale, né? Ele escreveu lá, ele ajudou a vender o... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ótimo livro. Que é um best-seller, assim, gigantesco, né? Talvez, acho que é o maior livro de auto-ajuda, né? Mais frente da história, eu acho. Livro de auto-ajuda. Se eu não me engano, tá? É... E ele tem isso, ele tem também a questão do... Do impacto que ele teve com a mala direta. Uhum. Então, também naquela época, isso era muito forte. Mala direta, hoje em dia, a gente poderia chamar de e-mail marketing, né? É, né? Então, fazendo uma digitalização das cartas, seria e-mail marketing. E também, muito a questão do... Da visão que ele teve, né? Porque eu penso, cara, pra você ter uma visão dessa... Se hoje em dia é difícil, a gente ia ter uma visão boa, assim... Imagina em 1950, né? O cara tem que ser muito... Sim, sim. Muito visionário, assim. Então, ele realmente merece estar aqui entre os grandes copywriters da história. Tá passando as letrinhas explodindo, a gente espera, né? E um ponto que eu destaco dele é perseverança. Que ele entrou como um secretário tipográfico, né? Significa que se a gente trabalhar duro, né? A gente consegue. Exato. Pô, escrever, né? Escrever é você estar ali praticando, não requer investimento nenhum pra você escrever. A J.K. Rowling, ela tava falida quando ele escreveu Harry Potter, né? Assim, indo pra outro extremo, né? Da ficção. Mas, assim... Não, mas... Pô... Não, você não precisa... O Stephen King, ele é um cara que tem muitos... Muitos sucessos. Mas, cara, você não sabe todos os nomes do livro dele. Ele escreveu quantos livros na carreira dele? Acho que... Nossa, muita coisa. 60, 80 livros? É muita coisa. Então, todos foram sucesso? Não. Mas, dane-se, porque tem aquele hall de clássicos, né? Que realmente fizeram um grande destaque na humanidade. Ou seja, a escrita você consegue treinar, você consegue desenvolver. Então, se ele desenvolveu naquela época que você tinha que ficar batendo na máquina de escrever... Imagina hoje em dia que a gente tem o Word, a gente tem tanto acesso, tanto mais facilidade. É verdade, né? E, cara, com essa dica, né? Que parece até um curso que, sei lá... Não tô falando de um curso específico, mas... Nossa, como eu faço pra aprender a escrever? Quais são os cinco pilares de um anúncio? Você vai ter que pagar uma fortuna e você tá vendo aqui a gente de graça, né? Exatamente. Tem muito mais outros aqui no canal. Só maratonar o canal aqui, não precisa nem pagar nada. É, só se inscrever, curtir, compartilhar. Como não é fake news, você pode ficar tranquilo que... Pois é, tá ajudando a gente. É. Então, Vitor, é isso. Brigadão. Valeu. Um abraço pra você que assistiu e escutou a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.